Fala galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Eleitoral com Célio Cacheta, eu sou Célio Cacheta e hoje a gente vai falar da certidão de filiação partidária. Ela está sendo muito procurada porque os candidatos querem confirmar se a filiação deles está toda ok para as eleições eleitorais. Eu preciso do cartório ou consulto na internet? Pode consultar tranquilamente pela internet, o link vai estar na descrição do vídeo, mas basta você digitar a palavra filiação consulta no Google, tá? E aí vai aparecer essa tela de consulta já aqui, ó, e você já pode clicar aqui, ó, certidão de filiação partidária. E já vai aparecer a opção para você fazer a sua consulta, tá? Aqui, ó, certidão de filiação partidária. Você pode consultar a relação de filiados dos partidos também, mas hoje eu quero falar só da certidão de filiação partidária. Recomendo a todos os presidentes de partido, todo mundo consultar essa certidão antes das eleições, antes do registro, para não ter surpresa. Clica aqui. Aqui vai ter a opção de você consultar o histórico, filiações passadas, mas não é interesse seu. Seu interesse é fazer uma consulta simples para saber o que existe hoje. Clica aqui em não sou um robô. E depois clicar em gerar certidão. O que que está acontecendo? Ó, aparece esse auto blank aqui, ó, e o pessoal está falando que não conseguiu. Ou se não, aparece uma tela de pop-up amarela. Quando aparecer a tela de pop-up amarela, você tem que clicar para liberar o pop-up. Está vendo aqui, ó? Sério, mas não sai a certidão. Sai, gente. É porque ela fica aqui, ó, no Mozilla, ela fica aqui em download. Aí você vai vir aqui, ó, dar dois cliques e vai aparecer a certidão de filiação partidária aqui, ó. Dizendo se você é filiado ou não e tem esse QR Code para autenticar. Beleza? Recomendo a todos fazer essa consulta da filiação, filiação, porque para não ficar, não ser pego de surpresa na época do registro de inundatura. Se puder, dê um like aí no nosso vídeo. Valeu, galera!